O que é o moleque? O moleque envolvido, no crime a todo vapor, cada vez mais envolvido Porque o moleque é guerreiro, sempre cheio de amigos, nem ligava pra dinheiro Agindo com a pureza, sempre com papo sagaz, assim ele foi ganhando, condição cada vez mais Mas todo grande homem, vem por trás uma mulher, aquela que não abandona, que sabe bem o que quer Em meio as dificuldades, perdendo tanto sufoco, conseguindo alimentar o amor de um pelo outro Mas a casa caiu, pro lado do guerreiro, de repente sujou, polícia no morro inteiro E o que era pra ser alegria, se tornou tristeza, sem ter como reagir, agindo usando a cabeça Se entregou pra mais tarde, rever todos os amigos, aqueles que na alegria sempre estavam contigo Mas foi aí que ele sacou, qual é a onda Quando caímos lá dentro, tem um montão que abandona Só a família que ajuda, pra não piorar mais Porque quem cai na cadeia, só Deus sabe como sai De dia sem ver o sol, de noite sem ver a lua Noito pra voltar pra casa, noite pra rever a rua Mesmo com fé e esperança, não se mantinha tranquilo Várias noites sem dormir, só pensava no seu filho É assim Vida bandida tem luz, mas também tem sofrimento Privado da liberdade, tu vê quem é quem lá dentro Mas sei que ninguém nasceu, pra viver como desvento Podem prender nossos corpos, mas não nossos pensamentos Vida bandida tem luz, mas também tem sofrimento Privado da liberdade, tu vê quem é quem lá dentro Mas sei que ninguém nasceu, pra viver como desvento Podem prender nossos corpos, mas não nossos pensamentos Amém Último